Música Espera o depoimento Newton Depoimento Newton Depoimento Depois disso eu quero dar Estou aqui para dizer que meus alunos Foram excelentes alunos Durante o ano todo Não é verdade E alunos tem que brincar Tem que babuçar, tem que estudar Se não for isso, não é aluno Se não fizer a hora da cara do professor Se não estudar, se não levar carão Se não tirar nota baixa Não é aluno Por isso, vocês que estão acompanhando agora Todo mundo, ó, parabéns Tchau